Uma comissão foi organizada por professores e diretores da escola para exigir uma solução rápida devido ao problema ocorrido no pátio de recriação da unidade escolar. A ala está interditada há aproximadamente dois meses. Segundo este professor, está praticamente impossível conter as crianças nos dias de chuva. Nas aulas de educação física, a gente sempre leva os alunos para o pátio coberto, que é onde a gente tem um local em melhores condições para a gente trabalhar com os alunos. Com esse problema de interdição, a gente fica sem muita opção, a gente tem que permanecer na sala, ou então os alunos, na hora do intervalo, eles ficam no corredor. A gente tem promessa da SDR de reformar aquilo ali, arrumar, mas nós estamos na espera e isso está ocasionando um transtorno muito grande. Numa reunião realizada hoje na Secretaria de Desenvolvimento Regional de Tubarão, foi discutido a melhor forma de solucionar o problema. O diretor da SDR, Jairo Cascais, prometeu que na próxima sexta-feira irá lançar um edital para fazer as devidas reformas na escola. Na verdade, os engenheiros da nossa SDR, juntamente com o gerente da infraestrutura, estiveram no local da escola Adebal Ramo da Silva e verificaram que estava colocando em risco a integridade física dos alunos e de alguns professores. Então foi interditado a parte do pátio, mas já estamos tomando providência, a SDR, através da comissão de licitação, já está tomando providência, o edital está quase pronto e sexta-feira da semana que vem a gente deverá já estar colocando na praça, colocando já na internet, a licitação para a reforma daquele local. Então, vamos lá.